Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e vou começar dando uma pausa aqui eu tenho um aviso importante para dar para vocês logo aqui no início é eu encontrei um bug eu já reportei já que é o seguinte se você não tava acontecendo isso antes mas agora tá depois da última atualização se você construir por exemplo uma configuração dessa daqui no quarto é o que que vai acontecer o meeple vai descer da cama para o lado de cá e ele vai ficar preso ele vai ficar preso aqui na frente desse armário aqui ó então o que a gente vai fazer vamos desconstruir esse armário e essa planta eu não posso desconstruir a planta eu não posso nem desconstruir a planta e agora e aí deixa eu ver eu não posso nem desconstruir a planta o negócio tá bugado feio tá vamos ver se ele vai desconstruir ele vou desconstruir a cama então a gente mudar essa configuração eu quero aumentar a base aqui para cima aqui ó eu tô com medo do do capitão entrar ali ficar preso e é um bug nervoso mesmo porque depois que ele fica preso ali não sai não tem mais eu tô tentando desconstruir mas não tô conseguindo desconstruir a eu vou tirar com o e o x aqui tá então peraí então cancelar cama só desconstruir o armário só e aí eu vou mudar vou colocar o armário aqui e a planta aqui vamos ver se vai dar certo e é vamos lá eu quero construir aqui aqui na parte eu quero construir mais camas e é e aumentar um pouco mais essa parte aqui só vou esperar o engenheiro terminar mas para construir as camas eu preciso de acho que é brotite eu preciso de 10 brotite eu ver confirmar se fazer besteira é brotite de 10 brotite então vamos lá eu tenho 15 recursos insuficientes vão vender um pouco dessa estelite aí eu tô fabricando sem parar 1 2 3 5 fazer mais 5 camas eu preciso de 70 porque 15 vai para o vaso né beleza aqui eu quero construir as camas aqui ó 1 2 3 4 e vou fazer mais uma aqui para ficar 5 e vou aumentar essa sala aqui mais um pouco e não e aumentar para cá e vamos vamos gente e aí com medo ali da parte de baixo ali tirar a visão superior aí e de tirar a inferior também eu consigo ver só os andares que eu tô mexendo aí e aí o que demora o engenheiro aí tá preciso de mais mim porque eu preciso de mais falando isso acho que eu não tô pegando material né eu vou pôr aqui para minerar aqui e ela minerar mano e mais um minerador para começar a minerar também aqui a a a brotite chegou brótio né deixa eu ver eu vou falar mais a portuguesado mental os elementos que a gente tá no brasil mesmo e e é isso aí eu ver o capitão tá lá em cima trocando uma ideia no alojamento novo e então já dá para fazer a outra cama e ficar aqui a estrutura e e aqui aqui provavelmente eu vou fazer armazenadores para conseguir armazenar uma coisa mais é material e aí desconstruir lá porcaria do armário lá que é o capitão então vamos lá estrutura mobiliário comprou o vasinho aqui vamos ver se alguém vai construir depois que fizer o vaso eu construo o o armário de novo guarda-roupa né no caso construí-lo aqui que estava acontecendo quando o meeple deitava aqui quando ele acordava ele saia para o lado esquerdo aqui da cama e ficava travado porque ele não passa por cima do vaso é meio estranho mas é isso aí talvez depois eles mudem isso aí para se passar por cima igual espaço por cima da cadeira assim até que também passar em cima de um vaso não faz muito sentido até passar em cima da cadeira também não faz né essa realidade as camas estão prontas já já pode começar a chegar me por novo já é só só para lembrar tá os meeple novos que chegam é pela quantidade de cama que você tem tá enquanto você tiver cama vai ficar chegando me por então se você não quer que chegue mais meeple que quando chega você não pode negar tá ele já é seu já não pode pelo menos por enquanto não pode negar tá pegando material lá fora aqui dentro aqui eu já vou começar a construir o baú grande cada um suporta mais 500 aqui eu já botei mais mil que na hora que começar a chegar me por os novos aí vai fazer diferença e eu quero já começar também a focar na parte dos quartos individuais né os quartos dos oficiais para quem não conhece aí a a vida militar aí os oficiais são os caras que tem o rei na barriga sempre tão certo e aí de quem falar que eles estão errados eita quem tem pai ou mãe aí militar que é oficial agora deve estar ofendidaço né na realidade é que eu já fui militar tá aí eu tenho conhecimento de causa que eu tô falando voltando ao jogo né depois de lavar roupa suja deixa eu ver talvez eu coloque um vaso de planta aqui um aqui também a melhor a decoração aqui do local mas eu não sei se vale a pena porque pelo que eu vi só os quartos só tem valor de cômodo e aí eu acho que não precisa o refeitório público aqui ó temos o refeitório tudo que tá dentro do quarto é do eu ia falar duplicante é do meeple tá tudo que tá dentro do quarto do meeple que você designa a cama então por exemplo aqui dentro desse quarto aqui eu tenho um vaso a mesa cadeira e vou colocar o guarda-roupa então designei a cama para o capitão então tudo é dele aqui tá fazendo o vaso boa agora vamos fazer o guarda-roupa mobiliário guarda-roupa aí chegou me por deixa eu só fazer o guarda-roupa aqui é r para virar e aí acho que assim agora não buga mais como cheio me pouco chegou a tecla m chegou média ele é reservado com os outros e pretencioso ele vai ser minerador a minerar meu filho minerar que a gente tá precisando o mais minerador mais rápido a gente consegue evoluir no jogo eu coloquei para pegar estelita aqui primeiro né de um depois vão pegar o brote que é a sequência né que para a gente produzir o a brotite que é aquele azulzinho verdinho quer dizer é isso mesmo tô falando besteira não tá certo brotite tá vendo brote um produto brotite deixa eu criar um ticket não não quero criar titanite enquanto não pegar brotite eu não posso criar o o ticket beleza eu não lembro se eu já comentei eu falei para vocês que precisava de aí ó o engenheiro já tá livre já de novo fazer aqui mais mais dois a gente tem uma quantidade boa de armazenamento que senão a gente perde recursos é eu comentei com vocês de fazer duas comportas nenhuma para a saída de meeple para eles fazer o serviço de engenharia e de mineração né e outra para ter mas você não pode você pode ter mais de uma tá mais de uma comporta para trade então quanto mais comporta você tiver de 3 mais naves vão chegar e mais dinheiro você vai conseguir a então tenha isso aí mente no começo eu não sei se vale muito a pena que no começo está focado em principalmente expandir a base né principalmente e deixa eu ver eu pensar aqui que eu posso fazer a minha área de comida eu acho que cada tanque desse de peixe aqui suporta 10 meeple porque cada um come 10 e eu tô em 46 de 100 e eu tenho 6 meeple não é isso dois quatro é isso é então cada tanque desse aqui deve suportar mais ou menos 10 meeple e eu cheguei mais um agora não chegou não é que tá satisfatório agora o quarto do capitão e eu quero fazer o quarto individual só que tem que lembrar que eles têm que pegar a comida e aí e a não tem são dois são dois tanques é isso elas são dois tanques pô eu não suporta 20 peixe o caramba são dois tanques de 100 peixes e então cada tanque suporta 20 meeple é interessante é uma coisa se testar já oi e aí e aí e aí só que o meu suporte a vida cada um e acho que são três em cada e não me engano são três porque a gente tem que começar com dois e começa com quatro meeple então são três seis se eu fizer mais um nove e doze eu vou fazer mais dois suporte a vida e vamos como vamos começar trabalhando com 12 meeple vamos ver se a gente consegue suportar isso aí aqui por enquanto a gente tem 10 né são cinco embaixo e cinco em cima e eu preciso de mais suporte a vida não já já o oxigênio começa a zoar o que eu tenho de tanque de oxigênio é o que tá suportando de meeple na base o meu dinheiro tá sem fazer nada vão por ele para procurar recurso do lado de fora da base aqui ó o dinheiro desconstrói isso aqui pega de volta e não tem mais para baixo tem mais 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 olha que tem mais não tem mais que não tem mais olha já tá desconstruindo e falar e vai se construindo e vai voltando os 100 por cento dos recursos de novo para a gente vou ver se tem alguma coisa aqui e nada aqui é muito bom isso aqui são recursos é importante e é que retorna 100 por cento dos recursos tá e tem mais aqui ó tem mais aqui eu não dei pausa tá doido e já todos os recursos aqui o que tem mais aqui e tem aqui ó eu vou mais um livro pois que pausa e mais por cima é isso aqui é bom que o dinheiro não ficar parado e acabou deixa eu ver é acabou vamos ver qual a função que eu vou dar para ele ele é enturmado com os outros pretencioso e apático vou colocar como minerador também tá detonando ali o estilo e agora a gente tem capacidade para 3 mil então tranquilo vamos ver se se a conta bate né do do zelador e é um zelador para cada 5 meeple no caso 6 né contando com ele por enquanto tá batendo né por enquanto ele tá conseguindo limpar a base com 6 meeple ou 7 agora é só o 7 2, 4, 6, 7 e agora é só o 7 tá indo bem esse meeple aí na limpeza é eu preciso de mais suporte à vida eu ouvi alguém reclamando ali de suporte à vida humm é verdade eu já tenho 7 meeple e eu só to suportando 6 pelo visto pelo que eu to vendo o oxigênio continua em 100% deixa eu ver é por enquanto tá de boa é que eles tão ficando lá de fora da base né a maioria né ó já começou a pegar a brotion já vou esperar chegar mais uma nave aí eu quero ver o que que eu preciso para construir módulo de 20 brotite 10 morilite e 1 cocilite ó já mudou a minha cor aqui do meu prestígio ali ó é é eu preciso de 20 desse 20 desse 10 ih caramba não dá então vamos vender um pouco disso aqui que eu tenho muito e acabou o dinheiro do comerciante 10 desse oscilite na verdade na verdade eu preciso de 2 desse 20 desse e 40 desse que eu quero construir mais 2 suporte à vida 1 aqui e 1 aqui vamos ver se vai dar certo essa brincadeira vai demorar um pouco que o engenheiro tá ocupado né e eu já vou criar o ticket aqui para ir produzindo o brote a brotite criar ticket brote brotite quer dizer adicionar infinito aí a estilite e o brotite vai produzir sem parar o restante a gente produz sob demanda e e também tendo bronca lá vamos até pegar o próximo aqui que é esse aqui e depois esse esse aqui eu já tenho e por fim não tem do ah não tem azulzinho aqui né não tem morilion morilion a gente só vai conseguir com o trade deixa eu ver como é que está aqui em cima é eu tenho 3 mineiros é isso? 3 mineiros eu acho que mais um engenheiro já resolve né olha já posso já deixa eu ver já posso já desbloquear aqui a nova profissão ó chefe de gestão e chefe de administração são mais dois oficiais mas eu não tenho quarto pra eles eu vou fazer aqui em cima não sei se aqui em cima é uma boa ideia fazer um tipo de um corredor aqui só de quartos vai ficar legal é o que eu tô falando é que eu não sei a distância da comida se vai fazer diferença mas eu vou fazer só pra gente começar a ter uma ideia de como funciona essa parte no jogo vou fazer assim ó um ponto pra cá um ponto pra cá um pra cá é que se eu plugar aqui vai então peraí vou fazer mais um aqui esse aqui eu cancelo e eu vou fazer quartos mais ou menos desse tamanho aqui então aqui eu tenho que dar um um espaço 3 foi 3 um espaço isso não deu certinho ó sobrou um espacinho ali vou aqui e agora eu não consigo enxergar não dá pra ver aonde eu tô construindo ih caramba tá depois eu vejo esse deixa ele construir esses 3 primeiro ó a estação tá ganhando forma hein tá ganhando forma os alojamentos vão ficar 15 talvez eu faça tudo o alojamento esse aqui também eu não sei se vale a pena né vamos ver ó tem 16 comida disponível nesse tanque nesse aqui tem 97 me parece que cada tanque suporta 20 meeples hein posso tá redondamente enganado mas vamos ver agora tá começando a gerar um um minério aí pegar mais um meeple não não chegou posso começar também a pensar já na minha área de pesquisa né acho que seria interessante pra baixo colocar aqui desce um andar minha área de pesquisa aqui em baixo é tipo de um laboratório acabou minha estelita beleza mas agora o engenheiro tá ocupado hein agora o engenheiro tem tramo acho que ele tá trabalhando cadê ele? cadê meu engenheiro? ai tá aqui ó olha aqui tá desconstruindo tá desconstruindo por baixo olha lá a estelita vai vindo direto pra cá cadê? opa passou o alojamento já já começa a ficar pronto aí eu pego mais oficiais porque eles são meio chatinhos deixa eu ver eles não se misturam e pra quem acha que é que é frescura tá? não viu nada tá no meio militar vocês não viram nada o que acontece? esses caras são impressionantes ai ai deixa eu ver eu vou fazer episódios um pouco menores tá? do que o primeiro o primeiro foi mais pra mostrar o jogo mesmo então acho que eu vou finalizar esse episódio por aqui e ai que eu vou fazer? eu vou deixar construir toda essa parte aqui e ai eu começo o próximo episódio pra gente não ficar né esperando construir essas coisas a gente já sabe o que vai fazer então e ai enquanto isso eu vou acumulando recurso né então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau